Se você quer aprender a desenvolver jogos, visite o site aprendaconstruct2.com.br E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, aqui que eu estou falando de Thiago do canal Jogos Grátis Pro E hoje eu vou fazer o sorteio desse template aqui que é o Piler, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior Você bastava deixar os seus comentários aqui dizendo que você queria ganhar E se você quisesse ter mais chance, você faz isso, você compartilharia o vídeo em algumas mídias sociais Como nesse caso aqui, você está vendo o Paulo Sextari, então de vez que ele compartilhou Depois é só clicar no link, se verificar que foi compartilhado de verdade O que aconteceu aqui? Está abrindo, ok Está vendo? Abriu normalmente, então entra como vale mais uma entrada no caso Então nesse caso a gente teve 60 pessoas, alguns tiveram 4, outros tiveram 6, 5, 6, 3, 4, tipo diferentes Então se você, sempre que eu estiver fazendo sorteio, se você quiser ter mais chance Basta você compartilhar da maneira como eu estou tentando explicar para vocês O sorteio é feito de uma forma democrática Entendeu? Que eu utilizo um site que se chama random.org Já sortei várias vezes utilizando esse site Onde você coloca dois números aqui e manda gerar o número, está vendo? Ele vai gerar um número aleatório para a gente No caso, a gente tem 60 entradas Não são 60 pessoas porque tem gente que tem mais de 1 No caso, então vai de 1 até os 60 Para a gente gerar o número Mas antes disso, eu vou falar uma coisa Que no curso do Aprenda Construct 2 Que eu e o William lançamos o curso completo Eu vou estar, semana que vem eu estar adicionando algumas aulas lá Que são do módulo avançado Então se você for um aluno, um dos nossos alunos já Só você entrar lá que você vai ver E logo depois eu vou estar lançando A gente vai estar colocando também os vídeos da aula de como traduzir o jogo Uma maneira simples e uma maneira mais sofisticada A gente fez algumas mudanças aqui na landing page dessa página A gente adicionou como certificado que algumas pessoas tinham dúvida E se o certificado é válido ou não Sempre lembrando que o certificado é válido na busca de um emprego Mas não como créditos para a escola ou faculdade que é aceito pelo MEC Então, leve isso em consideração Aqui embaixo está o preço Aqui tem um formulário se você tiver alguma pergunta E aqui já tem algumas perguntas Tipo, já explicadas para vocês Então, se você tiver alguma dúvida sobre o curso É só nos deixar saber Então, vamos voltar lá Vamos fazer o sorteio aqui Como eu falei, tem 60 pessoas Ou 60 entradas, né? Valendo Então, vamos lá ver quem é o ganhador Número 26 foi o Paulo Sestari Então, Paulo Parabéns por você ter ganhado Se você está assistindo esse vídeo agora Por favor, me manda uma mensagem Utilizando o mesmo Utilizando o mesmo usuário que você fez Para poder Deixar o comentário Que aí é mais fácil de eu verificar Algumas vezes as pessoas mandam mensagem Tipo, a galera que não ganhou, né? Ou eu fui eu que ganhei Me manda aí Então, para ficar mais fácil Para mim Você utiliza esse mesmo Essa mesma conta aqui, ó Para eu poder verificar Se foi você ou não E aí é muito mais fácil Para quem quiser participar de mais sorteios É só assistir a próximos vídeos aqui do canal Porque daí vai ser mais fácil De vocês estarem participando Eu vou trazer novidades Eu vou tentar conseguir cópias Do Construct 2, do Construct 3 Eu e o William Nós vamos lançar novos cursos Agora no segundo semestre E também um deles É como ganhar dinheiro com jogos Então, se você quiser saber mais novidades Basta clicar aqui no sininho, ó Não, sininho é aqui É aqui Até eu estou confuso agora Queria ensinar para vocês Como receber as atualizações E eu estou na minha própria conta Não dá, né? Vamos abrir uma conta qualquer aqui Qual conta que eu sou inscrito aqui? Você vê que tem Eu assisto muito vídeo Muita gente Mas nem sempre eu sou inscrito do canal Ok Sou inscrito do canal do William Ok Então, basicamente Para você receber as notificações Basta você clicar aqui no sininho Está vendo? Aí toda vez que você Toda vez que sair um vídeo novo Você clica aqui, ó Envie-me notificações Aí quando você clicar em Save Toda vez que eu lançar um vídeo novo Você vai estar recebendo Especialmente esse Sobre sorteios Do Sorteio de coisas Do Construyck 2 Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Novamente o ganhador foi o Paulo Sextar E se você foi o ganhador, Paulo Me mande uma mensagem Utilizando o mesmo usuário Que você deixou o comentário no YouTube Então é isso aí Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima E até a próxima